A porta da sala, ela chegou pela cozinha, perguntei onde ela estava, respondeu na casa da vizinha Ela sabia a hora que eu chegava, de repente o relógio atrasou Cheguei cedo quase que eu encontro meu bem, embaixo de outro alguém Não quero saber, não quero saber, não quero saber se você é feliz com outro alguém Eu entrei pela porta da sala, ela chegou pela cozinha, perguntei onde ela estava, respondeu na casa da vizinha Ela era a hora que eu chegava, de repente o relógio atrasou Cheguei cedo quase que eu encontro meu bem, nos braços de outro alguém Não quero saber, não quero saber, não quero saber se você é feliz com outro alguém Valeu, Nourinho Péba, é sucesso, papai Eita, cabra invocado Sueli, ai que me bate essa bunda, essa bunda, é bonita É show, papai, valeu, Nourinho Péba Sueli, seu tio, eu tenho a vida Sueli, seu tio, eu tenho a vida Sueli, seu tio, eu tenho a vida